da seleção brasileira que hoje já foi a campo, Samuel, pra treinar, e claro, já teve hoje em campo, por exemplo, ele, o grande Alexandro, treinando já, a gente vai ter imagens dele aí fazendo uma corridinha, aí em volta do campo, fez alguns exercícios também, o jogador, hoje à tarde, e tarde, né, no Brasil, já à noite lá no Catar, a gente tá vendo o Alexandro aí, ele vai passar pelo Tite, vai chutar bola, o Tite fala com ele, enfim, tudo de bom pro Alexandro, pra que ele possa voltar, e a seleção brasileira pode ter, inclusive, a mesma escalação que teve na estreia da Copa do Mundo, quando o Brasil jogou aí com os 11, aqueles que o Tite acredita que é o time ideal pra que possa compor aí a seleção brasileira rumo ao Hexa. Esse time, ele é baseado mais ou menos em Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, com o Éder Militão sendo o seu substituto imediato, Casemiro e Lucas Paquetá, depois Rafinha, Richarisson, Neymar e Vini Júnior, essa é a escalação preferida, e o time principal na cabeça do técnico Tite. Vamos acompanhar, portanto, aí como é que vai ser amanhã, o treino de quinta-feira, que vai decidir se o Éder, aliás, se o Éder Militão não, se o Alex Telles vai estar pronto, né, o Alexandro vai estar pronto pra poder entrar em campo novamente. O Alex Telles, falando agora sim dele, e o Gabriel Jesus foram cortados e já foram embora do Catar, não integram mais a comissão, a comitiva da seleção brasileira de futebol. E hoje, Samuel Sintra, quem deu a entrevista coletiva pela seleção brasileira foi o craque Vini Júnior, pra alegria da molecada dos torcedores brasileiros, o Vini Júnior foi quem deu a entrevista coletiva hoje, lá na base da seleção brasileira no Catar, e o que a gente vai fazer? Claro, a gente vai trazer alguns trechos dessa importante entrevista do Vini, falando aqui com a gente no JR23, o espaço é todo dele. Ah, fico muito feliz das metas que eu coloquei na minha vida, eu ter alcançado, e com apenas 22 anos quero seguir fazendo todo o trabalho que eu vim fazendo até aqui, que eu fiz pra chegar nesse momento tão importante, da onde eu tenho os melhores jogadores ao meu lado, não só aqui na seleção, mas como no Real Madrid também. E se Deus quiser, até dia 18 a gente pode colocar mais um na lista e depois tentar ganhar tudo outra vez. A comissão técnica e o professor foram me dando argumentos da onde eu precisava melhorar pra chegar no meu maior nível pra ser titular da seleção, que é sempre muito complicado, onde tem muitos jogadores e o professor tem muitas opções. E a cada vez que eu vinha pra seleção eu voltava com algo de... que faltava algo pra eu virar o titular da posição. e sempre conversava com o Tite também, por telefone, sempre conversava com o Ancelotti, que me dava muitas dicas, não só pelo clube, mas o que eu teria que fazer na seleção também pra virar o titular, como eu fui no Real Madrid durante toda a temporada. E fico muito feliz de... acho que eu me preparei melhor e ter a cabeça tranquila também, que no momento certo eu ia estar preparado pra ajudar a seleção. Eu fico muito feliz de ter começado bem a competição, mas não quero parar por aqui, quero seguir assim até a final. Eu acredito da onde a gente fez as finalizações contra a Coreia, a gente teve mais espaço e é normal que a gente consiga finalizar com mais tranquilidade, onde a equipe deu bastante espaço pra gente. E nos outros jogos os adversários estavam um pouco mais compactos e a gente tem que arriscar mais, os chutes vão sair um pouco prensados, mas a gente sempre teve a tranquilidade de que a nossa defesa é muito forte e quando a gente fizer só um gol, a maioria dos jogos a gente vai vencer. Bom, esse é o Vini Júnior falando, portanto, aqui no JR23. Mais uma vez a imagem aí do Alexandro treinando hoje, passando ali pelo Tite, e é o seguinte, os analistas e a imprensa brasileira que está lá no cartel acompanhando a seleção brasileira comentaram hoje, Samuel, que é o seguinte, a seleção brasileira já previa que a Croácia fosse ser a sua adversária, fosse a seleção que passaria a essa fase, e, portanto, já vinha fazendo um trabalho especial comandado pelo Ricardo Gomes, ex-goleiro do Brasil, não é? E grande jogador, que hoje faz parte da comissão técnica da seleção brasileira, junto com o Tite, e ele já vem estudando a Croácia, então o material, o estudo, o aperfeiçoamento do jogo já vinha sendo elaborado, já está em fase adiantada, então que o Brasil está treinando hoje, por exemplo, o treino aberto foi só 15 minutos, o restante foi treino fechado, amanhã também só mais 15 minutos treino fechado, então o Brasil já tem uma composição muito, digamos que, bem elaborada para enfrentar esse time que é o da Croácia, que vai a campo com o Brasil, portanto, na sexta-feira, ao meio-dia. Aí imagens da seleção da Croácia treinando, a gente aqui trazendo com exclusividade no JR23, para o nosso torcedor, a seleção da Croácia treinando, vamos ver como é que vai ser esse embate, portanto, no final de semana.